Muito bem, nós falamos agora com José Carlos Teixeira Bastos, que também veio aqui na redação do Jornal da Economia para uma reclamação da empresa Expresso Regional. Aliás, mais uma reclamação das inúmeras que estamos recebendo via internet, por telefone e diariamente pessoas chegando aqui também no Jornal da Economia. Fala pra gente, o que está acontecendo? Tudo que você possa imaginar. Ônibus sem documento, polícia prende ônibus, os ônibus são liberados, não sei como que conseguem. E quando a gente prende um carro da gente, é para o pátio. E o ônibus não vai nem para o pátio. É carros sem freio, carros caindo pneu na estrada, carros morrendo, o pessoal tem que descer do carro para empurrar. Porque, sei lá, ônibus sem partida, ônibus sem freio, sem embreagem, tudo que você possa imaginar. O senhor nos contava que a sua esposa trabalha em Itapevi e usa diariamente esse ônibus. Correto. Ela dá aula em Itapevi há cinco anos e, ultimamente, ela sai de casa sem hora para chegar e, quando volta, ela também não tem hora nem para pegar o ônibus lá, porque é muito atraso no horário. E o ônibus quebra com frequência também? Quebra com frequência. Olha, todo dia está quebrando o ônibus. E o que ela tem sentido também com as pessoas que viajam nesse ônibus? Todo mundo, muito desanimado, muita gente querendo pôr fogo no ônibus, porque todo mundo sai, chega cansado e não tem hora para chegar em casa. Então, todo mundo fica revoltado, né? O que o senhor espera em relação ao ônibus da Especial Regional? Eu gostaria que ela tomasse providência. Alguém tomasse providência. E depois que acontecer uma tragédia, não adianta tomar providência. Tem que ver antes. Porque depois que aconteceu a tragédia, como você vai fazer alguma coisa? Aí é só catar os defuntos e jogar fora. Bom, muito bem. Está aqui mais um pedido, chegando aqui na relação do Jornal da Economia. O Jornal da Economia que trabalha para a comunidade, ouvindo as pessoas em relação ao Expresso Regional. Nós vamos continuar mantendo contatos com a empresa e buscando informações a respeito desses investimentos que a empresa alegou recentemente em uma entrevista ao Jornal da Economia. O Jornal da Economia